O assassino brutal que foi apelidado de Deadpool Killer Por ter o mesmo nome do herói da Marvel, Wade Wilson No caso desse assassino que a gente vai falar hoje, o nome dele é Wade Steve Wilson Então vamos para a história do assassino com o mesmo nome do Deadpool A história do Wade começa com seus pais biológicos, deixando ele pra adoção Por eles serem extremamente jovens e eles não tinham também condições de cuidar dele O Wade cresceu e os pais adotivos no caso falavam que ele era extremamente tranquilo Ele era como qualquer outra criança, ia super bem na escola e até mesmo ia pra igreja Quando ele entrou na adolescência as coisas começaram a mudar bastante pro Wade Ele começa a ficar bem mais temperamental, não queria ir pra escola, ele começou a ficar paranoico A nível assim de ele até falar em alienígenas de acordo com o pai adotivo Foi então que os pais de fato ofereceram ajuda psicológica pra ele Queriam colocá-lo na terapia como um bom jovem rebelde e ele não queria ajuda Foi depois de um tempo que eles tiveram que tomar uma medida drástica Eles submeteram o menino a uma intervenção forçada, basicamente Onde o paciente fica temporariamente detido dentro ali de uma espécie de hospital psiquiátrico E essa intervenção é conhecida como The Baker Act na Flórida Infelizmente essa intervenção não adiantou absolutamente nada pra Wade Inclusive essa intervenção submetida a vários testes psicológicos dos quais ele não quis cooperar Num depoimento do próprio médico ele falava que ele respondia os testes de um jeito exagerado Fez com que não conseguissem chegar a nenhuma conclusão por ele estar respondendo de forma errônea E aí parece que além dos problemas mentais que ele já tinha Esses problemas foram agravados por causa do uso de drogas Como cogumelos, ácidos, cocaína e até metanfetamina em alguma parte da vida Foi então que finalmente o Wade completou 18 anos e resolveu se reunir de novo com seu pai biológico E a partir desse momento eles mantiveram esse contato Não foi um contato muito próximo, era um contato mais por ligações, etc O Wade teve pequenas acusações de roubos e furtos no começo da vida E aí os pais adotivos dele conseguiram com advogados realmente tirar essas acusações No final de 2018 o Wade então começa a namorar uma mulher chamada Kelly O Wade era conhecido como um cara carismático, extremamente fácil de gostar dele E também assim como a própria Kelly diz, ele era muito atraente E até aí tava tudo indo super bem Decidiram se mudar juntos pra uma casa Até que um belo dia Kelly descobre que o Wade tava usando cocaína E achou algumas coisas também estranhas na mochila dele Que tinham relação ali com o uso de crack também Nisso então eles começam a ter brigas mais acaloradas Até então nunca tinham de fato se tornado físicas, né? Eram só verbais Só que aí a Kelly um dia resolve que ela ia buscar na mochila dele algum rastro de drogas Pra afastar ele de alguma forma daquilo O problema foi que o Wade descobriu e ele ficou extremamente bravo Invadiu o quarto que ela tava se escondendo com um chute na porta E atacou ela fisicamente E foi aí inclusive que ela pra se defender jogou uma mesa inteira nele E além dessa questão com a Kelly de ter as discussões físicas Agora o Wade também resolveu roubar a Kelly Um belo dia decidiu que ia roubar a arma que ela tinha em casa E ele fugiu com essa arma pro Texas A Kelly inclusive tentou ligar pra polícia pra avisar isso Mas não fizeram nada com ele E não foram atrás dele também Depois disso então a Kelly termina com ele, certo? Na verdade ainda não Nas palavras dela inclusive ela diz Esse cara era muito bonito Eu farei qualquer coisa pra manter ele por perto É complicado Não tem como a gente julgar Mas na época ela mesma disse que não tava tomando boas decisões com relação a ele Ela postou um vídeo no TikTok falando sobre isso Onde ela deu mais detalhes Em fevereiro de 2019 as coisas vão pra outro patamar Alguma discussão aconteceu entre os dois A Kelly e o Wade E aí o Wade resolve sequestrar a Kelly E colocar ela dentro do porta-malas do próprio carro dela Ele dirige durante três horas até um lugar chamado Florida Keys E faz pequenas pausas nessa viagem Fazendo coisas horríveis com ela Ele chegou até a amarrar ela com sacos de lixo E até mesmo existem algumas suspeitas de que ele tem até quebrado o pé dela Quando tava colocando ela dentro do porta-malas É bem pesado mesmo Quando finalmente eles chegam no lugar Ele literalmente deixou ela fugir Ele deixa as chaves do carro com ela E encontra outra mulher pra ele ficar no lugar onde eles estavam Ela resolve dirigir rapidamente até a cidade de novo E vai direto, claro, pro hospital Mais uma vez Ela tenta mostrar pra polícia os machucados As evidências que ela tinha Mas os policiais por algum motivo não consideraram aquelas provas suficientes Pra fazer alguma coisa com o Wade A Kelly finalmente achou isso mais do que suficiente pra terminar com ele Em outubro de 2019 Ele começou a namorar uma outra menina Chamada Melissa Montanese Uma bela noite Eles resolvem passar a noite em uma festa Em um lugar chamado Buda Live E foi lá que o Wade fez um novo amigo Jason Shepard Eles só se conheceram naquela noite E mesmo assim o Jason convida o casal pra casa dele E foi aí que a Melissa falou Eu nem conheço ele Eu não quero ir Então o que ele fez? Ele roubou o carro da Melissa E foi sozinho pra casa desse cara Ele encontra uma tal de Christine Ann Melton E a sua amiga Stephanie Johnson E daí eles resolveram então ir pra casa da Christine Aí o que aconteceu foi que a menina amiga dela Disse que precisava simplesmente ir embora Ou seja, a Christine então fica sozinha junto com o Wade E isso foi um grande erro De acordo com o depoimento do pai biológico do Wade O Wade fez uma ligação pra ele E detalhou exatamente o que aconteceu naquela noite A Christine dormiu E depois ele disse pro pai ter estrangulado ela até a morte Ele enrolou o corpo dela pra colocar dentro do carro Mas simplesmente não conseguiu fazer isso Ele deixa o corpo de Christine dentro da própria casa E foge com o carro de Christine Ann Melton Oito da manhã mais ou menos O Wade faz uma ligação pra sua namorada Ele liga pra ela Ela não atende Uma hora depois mais ou menos Aí sim a Melissa atende E aí eles ficam discutindo pelo telefone E aí a Melissa fala que queria se encontrar com ele Pra ele entregar o carro dela Mas em um lugar público E nesse caso ela escolhe o trabalho dela Que é um lugar chamado Mila Spa Só que aí o Wade chega com um carro Que não era o carro da Melissa O Wade estava em um Nissan Versa preto da Christine Ela pergunta onde tá o meu carro Devolve meu carro Mas aí com muita violência Ele tenta forçar ela a entrar dentro do carro Ela tenta resistir de todo jeito possível Até que o Wade para A Melissa nessa hora consegue fugir E se trancar em uma sala O assassino, o Wade Entra no Nissan Versa e foge E enquanto ele foge Obviamente a Melissa vai direto pra delegacia E começa a detalhar o caso pros policiais E nessa hora ela fala sobre um número Que o Wade tinha ligado pra ela Ele não tava ligando com o celular dele E aí ela falou o número de telefone Os policiais se deram conta De que aquele era o celular da Christine Eles descobriram o endereço da Christine Chegaram na casa dela Christine estava enrolada em um monte de lençóis Dentro da sua própria casa Sem vida O Nissan Versa preto Que estava o Wade Se tornou o alvo mais procurado daquele momento Enquanto ele tava dirigindo o carro Ele vê uma moça na rua Chamada Diane Ela inclusive tinha dois filhos De alguma forma O Wade consegue com a sua lábia Convencer ela a entrar no carro E nessa hora Ele simplesmente estrangulou ela Enquanto ele dirigia O Wade não sabia o que fazer com o corpo dela Então ele só dirigiu perto de um estacionamento Ele para e joga o corpo dela pra fora do carro Ele olhou pela janela E a Diane ainda estava respirando Nessa hora então Atropela ela Múltiplas vezes Até que ela ficasse parecendo um espaguete Isso foi que ele falou Para o pai biológico Em ligação Mas vocês lembram que nessa hora A polícia já estava atrás do Wade Eles recebem um alerta De um desaparecimento De Diane Ruiz Que tinha sido vista Em algum lugar Onde pouco antes havia passado Um Nissan Versa preto A polícia então encontra Depois de algumas horas Ele em um estacionamento Estava tranquilão Como se nada estivesse acontecendo Parecia que finalmente O policial ia conseguir prender ele Que ele ia cooperar Ia dar tudo certo Mas Ele realmente Driblou o carro do policial E fugiu Durante a sua fuga Então o Wade Resolve parar em uma casa Ele faz Essa ligação emblemática Pro seu pai Ele disse que precisava de ajuda Com algo que tinha feito E que não tinha como voltar atrás Então o pai fala Me manda sua localização Que eu vou te enviar um Uber Nessa hora É claro O pai biológico Pega a localização dele E manda direto Pra polícia Novembro de 2019 Ele é finalmente preso E acusado De assassinato De duas mulheres Enquanto ele estava preso Ele fez uma ligação Pra sua ex-namorada Melissa Montanes Que foi uma das que ajudou A polícia A encontrar ele E ela relatou O seguinte Pra A News Press Ele admitiu Pra mim Pelo telefone Que ele assassinou As duas mulheres Ele estrangulou As duas E disse Que fez isso Porque estava afim Falou também Que estava drogado E que isso tinha deixado ele maluco A defesa dele Batia na mesma tecla Várias vezes De que ele estava Extremamente drogado E por isso A responsabilidade Supostamente não deveria ser dele Ele foi considerado culpado Em simplesmente Todas as acusações feitas Incluindo Tentativa de fuga da prisão Tráfico de drogas Lesões corporais Roubos E claro Assassinados No dia 25 de junho De 2024 Ele foi condenado A pena de morte Pelo homicídio Em primeiro grau De Christine E também Foi condenado A pena de morte Pelo homicídio De Diane A pena de morte dele No caso Estava prevista Pro dia 27 de agosto De 2024 Mas Isso ainda não aconteceu Esse caso Realmente foi bizarro E o pior O Wade Wilson Se tornou Extremamente querido No TikTok Por muitas pessoas Que estavam defendendo ele Por conta da sua aparência Que ele supostamente Era bonito E isso O tornava de alguma forma Atraente Não interessa Se a pessoa é bonita ou não As atitudes dela Refletem muito mais Do que ela realmente é Mas e aí O que você achou desse caso Você já tinha ouvido falar Do Wade De Steve Wilson Se sim Comenta aí embaixo O que você achou E comentem também Outros casos Que a gente possa trazer Aqui no Mega Curiosos Tá bom? Um grande beijo Até a próxima E tchau